Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma dica bem legal para você que é dono do Playstation 4 Que é como criar uma conta gringa aí de qualquer outra nacionalidade E aproveitar jogos e aplicativos que ficam escondidos na conta brasileira É isso aí, geralmente a maioria do pessoal tem uma conta brasileira Como você pode ver aqui eu tenho a minha, chama Jean Thomas Aí, que é o meu nome E geralmente a galera faz o que aqui no Playstation 4? A gente cria contas de outras nacionalidades para você poder utilizar a PSN de outras nacionalidades Porque tem várias PSNs, apesar de ser meio padrão assim, se ela está online ou se ela está off para o mundo inteiro Mas o conteúdo de cada PSN é bem diferente Eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês no Xbox como é que faz isso No Xbox é mais simples, você não precisa criar outra conta Você pode simplesmente mudar a região do seu console E daí você pode aproveitar essas variações que tem na Xbox Live Mas aqui no Playstation eles não deixam você fazer isso Você tem que criar uma conta e a conta é daquele país Como você pode ver aqui eu tenho uma conta da Nova Zelândia Que eu criei que é para quando eu tinha o demo do PES 2020 Ele saiu primeiro na Nova Zelândia Porque a Nova Zelândia está em uma zona de horário A zona do mundo que, sei lá O dia começa antes da Nova Zelândia Se você parar para pensar, lá é o primeiro lugar do mundo que o dia começa Então quando você cria a conta lá você pode usufruir disso A demo do PES sai mais cedo lá na Nova Zelândia do que aqui para nós no Brasil Então é mais ou menos isso, por isso que eu criei essa conta Então eu vou ensinar hoje a você como criar esse tipo de conta E como criar e para que isso funciona Então vamos lá Primeira coisa simples, novo usuário Entra aqui, beleza E entra aqui, criar um usuário Entrou aqui, aquele mesmo esquema que eu já falei para vocês Eu já fiz um outro vídeo aqui ensinando como criar uma conta normalmente E hoje eu vou ensinar a você como criar uma conta mais diferente Um jeito diferente Que tem algumas coisas um pouco mais complicadas do que só você criar a conta padrão Vai clicando aí, inscrever-se agora e tal Você está vendo aí os botões que eu estou clicando E aqui vem a parte bem importante Aqui vem a parte onde você vai ter que escolher qual região você está Geralmente você deixa Brasil para criar sua conta Mas como a gente quer criar uma conta aqui dos Estados Unidos Geralmente o que vale a pena, que nem eu, querida Nova Zelândia Porque eu gosto de jogar o PES E o PES sempre acontece esse tipo de coisa De sair a demo lá primeiro Porque eu gravo o vídeo também, né Mas, por exemplo O que vale a pena mesmo você fazer aqui Que são as PSNs que tem mais diferenças São a PSN dos Estados Unidos E a PSN do Japão, tá Então é legal você criar uma conta em cada um Eu vou ensinar aqui como você criar nos Estados Unidos Porque eu não sei falar japonês Em inglês eu sei falar, então fica mais fácil Então você vê aqui, país ou região Vai lá embaixo Procura porque está em inglês Não está escrito em português Como você pode ver, você não vai estar Estados Unidos Vai estar United States Aqui como você está vendo Clica aqui, ele vai dar uma carregada E nisso aqui ele já mudou, tá Ele já mudou e já está criando a conta lá dos Estados Unidos Pode ver que não dá para você mudar a língua Então você tem que ir em tudo em inglês Aqui bota uma data aleatória Tanto faz aí Só tenta botar você sendo maior de idade, tá Então tenta botar aí maior de idade Está de bom tamanho Dá o Next Beleza E aqui vem uma parte muito importante Que você precisa botar aí O seu postal code Que é tipo CEP Que os caras tem nos Estados Unidos Isso você pode jogar no Google lá Bota lá no Google CEP Estados Unidos Você vai achar Mas tem um aqui que eu sempre uso Que é 99501 Eu acho que é isso aqui Se eu não me engano Vamos ver se eu estou certo Se eu estou errado Aí, estou certo Você viu que ele já achou a cidade E já achou a província O estado Que a gente está Utilizando por conta desse postal code E está aí É em Anchorage Numa laça Que é o primeiro que você joga Quando você joga no Google O primeiro que aparece é esse É por isso que eu uso sempre Decorei esse número Para você criar a sua conta Beleza Fez isso Essa é a parte mais importante Basicamente, tá Após aqui Você dá o seu Next aí E aqui, beleza Bota o seu e-mail aí Que você quiser Eu vou inventar um e-mail aqui Rio e Arroba Quilo Tá, mas você bota Bota o e-mail de verdade .bnm Bota o e-mail de verdade Porque daí Para você logar depois Você precisa ter esse e-mail de verdade Crie um password aí Qualquer, tá Galera Não tem muito segredo Eu só vou Vou botar aqui, ó 1, 2, 4, 5 Q, W, E, R Pronto Não é só porque Precisa ser duas vezes o mesmo Então é 1, 2, 4, 5 2, 4, 5 Q, W, E, R Beleza É isso Não, eu não quero receber E o e-mail Ah, tá Desculpa Aqui Tem que ser .com Aqui Senão eles vão Né Se eu botar .com Ele vai aceitar Quer ver? Viu? Aceitou Viu? Mesmo que esse e-mail não exista Mas Vai lá Criou Apertou Foi Dá aquela Esperada Aqui Selecionar avatar Aquela porcaria Toda que você tem que fazer Tudo aquele Cosmético Cria o seu online ID Aí Tanto faz Vou botar aqui, ó Usa 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 De Estados Unidos Ele vai dar aqui Provavelmente alguém já tem Vou botar Usa 109 Beleza Tá aí Já tem também Alguém Caramba Vamos lá Usa 109 8 Não deve ter alguém assim, né? Caraca Tá, então vamos lá Vamos Vamos botar aqui Alguma coisa que ele tá sugerindo Vamos botar GTR 32 321 Se alguém já tiver usando Caramba Vamos botar Pegar uma sugestão deles aqui Logo Caramba Vamos botar aqui Evasive Grasp Beleza Tá aí Show Tá aí Primeiro nome GT Beleza Último nome TG Beleza Isso aqui não interessa, tá? Isso aqui também não interessa Dane-se Não importa, tá? Isso aqui pode passar Porque essa conta Vai ser basicamente Só pra você baixar as coisas, tá? Você vai baixar Tudo aquilo que você não tem Aí na sua PSN brasileira Você pode vir Vai dando accept Aí vai aceitando tudo Igual eu já mostrei lá Na Onde você cria No vídeo que eu ensinei Você criar a conta de verdade Pronto Criou E tá aqui Your email address Has Needs to be verified Aí você bota aqui, ó Cannot verify Porque eu botei um email falso, tá? Se você tiver botado um email real Você vai lá E Verifica, tá? Mas você pode botar aqui Cannot verify Ou bota aqui, ó Do this later Também que você pode botar É E aí Ah, não, tá? Eu preciso fazer Tá, no Então vamos botar aqui Cannot verify Tá Make sure Your email address is correct Check your spend folder Ah, tá Beleza 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 Eu já tenho uma conta criada Então deixa pra lá Tá Beleza É todo esse processo que você precisa fazer Bota um email real aí Eu esqueci dessa parte Você precisa botar um email real, tá? Então, aquilo que eu falei Bota um email real aí Vai lá Eles vão te mandar uma Uma conta, tá? Um negócio no teu email Com um número lá Pra você colocar E verificar, tá? Então você bota aqui, ó Ready, verified E tal É Tá, bota Vou botar aqui o Nudes later, tá? Depois eu faço isso aqui Pra mostrar pra vocês Tá aí Beleza Tá aí E a tua conta vai estar aqui Criadinha Bonitinha, tá? Eu não posso entrar aqui na PSN Porque eu não verifiquei o meu email, tá? Mas eu vou Como eu já tenho a conta aqui da Nova Zelândia Eu vou mostrar pra vocês Um pouco das diferenças Então é isso aí Você criou a conta Agora você tem uma conta Dos Estados Unidos Você pode ir, ó Tá aparecendo uma porrada de coisa aqui já Que não tem na minha conta brasileira, tá? Não tem isso aqui, ó VU, tá? Playstation VU, não tem Playstation Now Não tem na conta brasileira, tá? Não tem isso aqui lá É Playstation Video também Eu acho que Playstation Video Eu não lembro Mas eu acho que Playstation Video também Playstation Video deve ter, tá? Mas Playstation Now Isso aqui é um dos principais Que não tem na conta brasileira ainda Pode ver que já apareceu aqui, ó Pode ver que não tinha nada Você viu que ele começou a dar uns pop aqui Ele começou a aparecer Pra gente aqui Então Já é alguma das coisas que você pode ver Eu nem entrei na PSN ainda E já tem coisas novas, tá? Então agora eu vou deixar eu sair aqui, tá? Tá, beleza? Muito obrigado Vamos sair aqui Entra na conta da Nova Zelândia Pra mostrar pra vocês aqui Um pouco das diferenças E um pouco de Algumas coisas que você Pode ver, tá? Eu vou entrar primeiro aqui Vamos entrar primeiro na conta da Nova Zelândia Pra mostrar pra vocês A gente entra aqui na Store Você já vai ver que vai ser diferente Vai estar em inglês, tal Tudo, né? Como é a conta da Nova Zelândia E Geralmente promoção Essas coisas é a mesma coisa, tá? Isso não muda muito não Os deals aqui Né? Que são as promoções Você pode ver Se você entrar na sua conta brasileira Aí você vai ver que tá Mais ou menos a mesma coisa No período que eu tô gravando aqui Esse vídeo É Mas o que muda Principalmente algumas coisas O que muda Tem alguns jogos, tá? Aqui na Nova Zelândia Eu acho que não vai ter muita coisa Porque no Brasil tem bastante jogo É A gente tá quase pau a pau Mas uma coisa que muda bastante É aqui, ó Apps, tá? Aplicativos, mano Mano, muda pra caramba No Brasil tem pouquíssimos aplicativos E aqui Quando você entrar Você vai ver que tem uma porrada de coisa É De diferente Tem muito aplicativo aqui Que não tem Na sua conta brasileira E você pode experienciar Se você gosta de WWE, tá ligado? Acho que isso aqui não tem no Brasil Mas se você gosta de WWE Você paga aí Você pode pagar WWE gringo E assistir aqui direto Pelo Playstation 4 Bagulho da Red Bull de esporte Então tem muito aplicativo aqui Que você consegue baixar E consegue usar Depois na sua conta brasileira Ou usar aqui até direto Nessa conta Mesmo aqui Pra não encher o saco Tem bastante coisa de VR Tá vendo aqui, ó Um monte de coisinha Boba E diferente Que acaba tendo só Nessa conta Vocês viram aqui, ó Vou mostrar aqui, tá vendo? Uma porrada de aplicativo Agora eu vou sair, tá? Vou sair e vou logar Na minha conta brasileira E mostrar pra vocês A diferença Só nessa aba de aplicativo Eu acho que já dá pra mostrar, né? Então você vai entrar aqui Beleza Foi lá Entramos aqui Tô na PSN brasileira E olha só como é que é pobre Quantos Quão pouco aplicativo Tem aqui, né? Primeira coisa que você entra aqui em aplicativo Ele já mostra todos Ele nem... Você viu que o outro tinha outra Outra aba, né? Olha agora Olha aí, mano Tá vendo a diferença? Ah, os WWE até que tem aqui no Brasil Eu não sabia Mas, olha só Você viu quantos tem lá E quantos tem aqui Que não tem Aqueles negócios de VR Não tem quase nenhum aqui Daqueles de VR, né? Tem alguns poucos e tal Mas tem... Então É bem diferente E isso é uma parada Que até hoje Eu não consigo Eu entendo que deve ser por conta De... De acordos que eles têm, né? Com as empresas Que ele só pode fazer Esse tipo de serviço Nos Estados Unidos Ou só pode fazer Esse tipo de serviço no Brasil Por exemplo, aqui da Claro Eu acho que o da Claro Só tem no Brasil Não sei como é que funciona Mas é esse tipo De diferença que você vai ter, tá? Então É... Tá diminuindo Conforme os anos vão passando Vai ficando cada vez mais homogêneo Mas é sempre bom você ter essas contas Principalmente dos Estados Unidos E do Japão Pra você poder Usufruir aí Até às vezes de alguns descontos É... Ou até às vezes de alguns jogos, né? Teve até Um tempo atrás É... Acho que foi no Xbox Isso não foi aqui no Playstation É... Mas teve tal Aquele negócio de ter o jogo da PSN Da semana, né? Foi no Xbox Que teve lá um jogo Que só tinha Pra quem era do Xbox gringo, né? Se você tivesse a conta brasileira Você não conseguia pegar Né? Aqui na Playstation Eu não lembro disso ter acontecido Mas... É... Tem algumas vezes já Se eu não me engano Que já aconteceram É... E isso também influencia Se você entrar na sua conta gringa Baixar Você consegue jogar, né? A mesma coisa no EA Access Lá do Xbox Se você tiver o EA Access no Brasil Você não consegue jogar o Black, né? O Black só tá disponível lá No EA Access gringo, né? Então é bem... Cheio dessas maluquices Mas vale muito a pena você fazer isso Faça essas contas aí Faça sua conta gringa Aproveite E você pode baixar E utilizar depois Tranquilamente aí Na sua conta brasileira Beleza? Então era isso É uma dica simples Rápida Na verdade demorou um pouquinho essa, né? Porque tem que fazer todo esse processo Mas... É bem tranquilo Faz isso aí E vale muito a pena Pra você Poder ter tudo Que tem disponível aí No Playstation Na Playstation Network Disponível pra você Em todas as regiões, né? Estados Unidos Japão Brasil E até Nova Zelândia Como eu fiz ali, né? Então o processo é esse É bem simples Espero que vocês tenham gostado Beleza? Então é isso aí Deixa nos comentários o que você achou Deixa nos comentários também Outras dicas Que você quer ver aqui no canal Da Joinville Games E é isso aí Então eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Não esqueça de deixar aquele Um monte de joinha Pra gente na divulgação Também não esqueça aí De se inscrever No canal E também não esqueça De seguir as nossas redes sociais Pra você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta por lá, ok? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também... Playstation E também não esqueça de deixar o próximo video E também não esqueça de deixar o próximo video Obrigado.